Antes de começar o vídeo, eu tenho que encaixar o Sonic nessa plataforma e também o cristal. Vamos ver quem consegue deixar o like? Valendo! Encaixa aqui o cristal. Agora vamos para o Sonic. Aqui. E... Parou? Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o... Galera! Velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo e hoje eu tenho um ovo ultra-gigante de fóssil de dinossauro. O que será que tem aqui dentro? Qual o estilo de dinossauro? Qual o espécie? Não tenho ideia e vamos descobrir juntos! A primeira coisa que tem aqui é aquele zíper de plástico que eu nunca consigo abrir direito, mas hoje vai dar certo. Será? Só que não. Toda vez eu tento abrir isso aqui e nunca dá certo. Aí eu fico assim, puxando de um lado para o outro, mas a gente não desiste. Finalmente! Conseguimos desembalar o ovo gigante de fóssil. E agora é hora de quebrar. Vamos quebrar? Quebrar no meio com o ataque. Ah! Quebrou! Nossa! Que isso? É uma concha gigante? Uma concha gigante! Você nunca viu! Tem isso aqui, o Megadino. Tem isso, tem isso e os insetos são adesivos? Parece. Isso que é para escavar? Eu acho que é, tem muita coisa. E agora, será que o dinossauro que vem dentro é esse? Um super brachiosauro? É, porque geralmente vem T-Rex, né? Aham. Tá 22 metros. Ele mede na vida real. Será que eu posso seguir de onde eu quiser? Começar de onde eu quiser? Ou tem um mapa dizendo? Geralmente tem um mapa. Ah, aqui só tá dizendo como é que vai ter que montar. Então eu posso escolher, né? É. Então vamos lá. Qual desse aqui tu acha que eu devo começar? Eu acho que esse menorzinho aqui. Esse menor? Vamos ver o que é. Pacote menor, tem o que dentro? Uma lupa! Ah, é para observar os fósseis. Então vamos aproveitar e tirar aqui também esses adesivos de insetos e outras coisas mais. Tem aquele inseto com os dados de dinossauro, né? Mais insetos. E esse aqui, tem um Pokémon que parece com esse aqui também. Tem. Eu acho que é tipo um crustáceo, será? Aham. Ok. Acho que eles carregam DNA de dinossauros. E é um adesivo assim 3D, né? Ok. Então vamos lá. Agora eu vou escolher esse slime. O que será que tem dentro desse slime? A primeira parte do dinossauro gigante. E... Nossa, como é que é? Ele é enorme, né? Aham. Olha as patas. Será que é do brachiosauro mesmo? Parece. Eu acho, né? Engraçado, dá um efeito assim de coisa velha. Nossa, é muito bem feito. De milhões de anos. Ó. Mais um. Uma pata. Não sei se é da frente ou de trás. Ah, eu acho que não é o T-Rex, porque senão ele ia ter uma pata bem pequenininha, né? Ah, é verdade. Então não é o T-Rex. Pelo menos o T-Rex, a gente já tirou vários T-Rex. Eu não tava querendo o T-Rex, não. É bom que venha um diferente. Então temos aqui quatro patas do dinossauro misterioso, que a gente acha que é um brachiosauro, ok? E eu vou tirando aqui essas embalagens. E agora temos esse, esse e esse. Qual que tu escolhe? Esse aqui. Porque esse aqui é uma concha, eu já sei. Agora esse aqui eu não sei. Aham. Então vamos lá. Abrindo esse pacote. O que será que tem aqui dentro? Tantararã! Puxa. E? O que é? O que é isso? É tipo uma espuma? Olha, uma espuma super satisfatória. Ó. Nossa, é muito boa de pegar. É muito boa isso aqui, galera. Espuma de nuvem. Eu acho que é, ó. E tem aqui pedaços de caldas. Nossa! Três pedaços pra formar apenas uma calda, então é gigante mesmo. Ou será que isso aqui é o pescoço? Ah, pode ser também o pescoço, né? A calda é isso. Aham. É que eu pensei que juntando isso aqui com isso, vira de uma calda. Oi. Ó. Será que... Eu não sei, né? A gente vai montar ainda, porque são várias peças aqui misturadas e iremos destruir. Mas isso aqui é tão bom de ficar mexendo. Imagina misturar isso aqui com slime. Como é que fica? Será que a gente mistura? Eu acho que sim. Bora misturar slime com essa espuma satisfatória. Vamos relembrar os velhos tempos misturando coisas. Quem assistia aí, aqui no canal, vamos lá misturar e ver o que vai dar. Depois de algum tempo misturei aqui, galera. E olha como ficou o nosso slime super fofo com aquela massa de nuvem. Ficou legal, não ficou? Ficou. Ó. Olha a textura. Ok, agora vamos lá que tem essa concha gigante. Olha o que tem aqui, galera. Zip. Ai, ai, ai. Vamos ver se vai ser fácil dessa vez. Mais ou menos. Mais ou menos. Ó. Olha. Sem rasgar. Finalmente eu consegui abrir um desse. Olha, parece aquele Pokémon Omanite e o Homastar, sabe? Uma concha muito antiga. E o que tem dentro? Ixi. Olha, que satisfatória. E a areia cinética? Não. É tipo uma espuma. Tipo a cinéve, né? Aham. E um corpo de dinossauro aqui. E aí, será que a gente mistura aqui pra criar mais um slime de dinossauro? Eu acho que sim. E olha uma coisa aqui. Olha o tamanho disso. Pois é, gigante ainda. Vai colocar o pescoço. Pera aí. O pescoço dele tá aqui. Eu acho que o pescoço é esse aqui. Esse aqui é a calda. Então, aqui tá a cabeça dele, né? É. Ok. Então, vamos lá. Misturar aqui primeiro e ver o que vai acontecer, ó. Mistura. Até que não vai ser tão difícil assim. Vamos ver o que vai virar. Aqui o nosso slime de dinossauro que a gente tá criando. Ficou aqui o nosso slime de dinossauro bem satisfatório. E agora vamos pra última parte, que é a escavação. Mas eu tô me perguntando, cadê a ferramenta pra escavar essa pedra? Será que é fácil de escavar, que não precisa de ferramenta? Não. É pra isso que aqui, ó. Na casca do ovo tem um martelinho. Você tem que girar. Opa. É assim? Gira assim. Tira. E puxa ele. Sai, martelo. Martelo ficou aqui preso na casca do ovo. Será que ele sai assim mesmo? Acho que é. Ó. Puxa. Aê. Ah, agora sim. Pronto. Então vamos lá. Vou pegar aqui essa pedra e tentar colocar aqui na água pra poder molhar. Vamos lá. Olha isso. Eita. Será que a cabeça do dinossauro tá aqui? Eu acho que sim. E parece que é bem fácil, né, de escavar. É. Eu acho que ele vai dissolver sozinho na água. Será? Ó. Tá parecendo assim, ó. Tá desmoronando. Olha isso. Tira aqui esses pedacinhos de slime. Olha aqui, ó. Dá pra ver? Em cima como tá criando vários buraquinhos. Vai desmoronar. Ah, é muito fácil. Vamos em busca com o nosso martelo. Será que quebra? Quebra. Quebra. Ó. Deixa eu puxar agora. Pronto. Vamos lá. Agora eu vou tentar escavar aqui em busca da cabeça de dinossauro. Olha que fácil. Ó. Ah, tranquilo isso aqui. Ó. Aqui no meio ainda não tinha chegado água. Achei uma coisa. Vocês estão vendo? Olha. Eita, dá pra ver. E a cabeça. Olha. Ainda bem que tá embalada pra não ter entrado um pedaço de pedra aqui nessas partezinhas que encaixam. Muito melhor. Que dá um trabalhinho pra limpar, né? Aham. Ó. E aí? É um bracassauro mesmo? É. Não acho que não tem dúvida, né? Então é o bracassauro que a gente tirou. Quebra aqui. Puxa. E temos uma cabeça de brachassauro aqui. Olha. Olha. Agora é hora de montar. Vamos lá. Vamos lá agora montar o nosso brachassauro. E aqui está o corpo, né? Eu vou montar a cauda primeiro. Que é assim, né? Encaixa aqui. Eita. Nossa. Fez um barulho aqui. Muito maluco. Ok. Criamos aqui o corpo e a cauda. Agora vamos colocar a pata traseira. A pata traseira é essa daqui, ó. É a maior, né? Essa daqui é a menor. Aqui no manual diz que é a menor. Ó. Assim. Encaixa a outra. Aqui. Opa. Não, errei. É essa. Tudo parecido, né? É. Tem o encaixe corretamente. Se não for, não encaixa. Aqui. Aqui. Pronto. Já montamos aqui o corpo. Agora só falta o pescoço. Essas duas partes eram o pescoço. Acha aqui. Assim, né? Aí junta com mais isso. Porque o pescoço dele é gigante. É assim? Acho que é, né? Vai ficar certo. Acho que é melhor encaixar a cabeça primeiro. É. Vamos encaixar logo a cabeça primeiro. Aqui. E. É desse lado, tá certo. Olha. Nossa, o super brachiosauri que quando você puxa a cauda. Nossa, que legal. Eita, muito legal. Olha o tamanho gigante. Gostei. Muito interessante. Aí, dentro do ovo super fossilizado, temos um brachiosauro. Um esqueleto de brachiosauro. Eu espero que você tenha gostado. Clica no like, se inscreve no canal e tchau!